Olá, seja bem-vindo a mais um Balanço no Campo. As exportações brasileiras do agronegócio bateram recorde em 2023, atingindo mais de 166 bilhões de dólares. Segundo o Ministério da Agricultura, de todos os produtos exportados pelo Brasil, o agronegócio foi responsável por 49%. E tem ainda outras reportagens para você, então vem comigo. O Balanço no Campo começa agora. As exportações brasileiras do agronegócio bateram recorde em 2023, atingindo mais de 166 bilhões de dólares. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, de todos os produtos exportados pelo Brasil, o agronegócio foi responsável por 49%. Segundo o relatório divulgado pelo Ministério da Agricultura, as exportações brasileiras do agronegócio bateram recorde no ano passado, contabilizando 166 bilhões e 550 milhões de dólares, alta de 4,8% na comparação com 2022. Na avaliação do governo, o desempenho foi influenciado principalmente pela quantidade embarcada. Em 2023, o Brasil exportou diretamente 193 milhões e 20 mil toneladas na forma de grãos, uma quantidade 24,3% superior na comparação com 2022. Esse volume de grãos exportados no ano passado equivale a 60,3% da safra recorde de grãos temporada 2022-2023, estimada pela Conab em 319 milhões e 860 mil toneladas. E muito disso vem exatamente do complexo soja. O complexo soja é o complexo mais importante do agronegócio brasileiro, soja, carro-chefe das exportações agrícolas do país há um bom tempo. Em 2023, a gente bateu o recorde de exportação da soja em grão, mais de 101 milhões de toneladas foram exportadas, realmente um recorde bastante acima do número anterior, que era em torno de 86 milhões. Isso se deu muito por conta de uma nova safra recorde que a gente colheu aqui no Brasil, uma produção a maior da história, foi colhida em 2023, uma safra de aproximadamente 158 milhões de toneladas. Então, isso permitiu que a gente avançasse nas exportações tanto de soja quanto de farelo e óleo, do complexo soja como um todo. Além do aumento na quantidade exportada de grãos em quase 40 milhões de toneladas, também houve crescimento no volume exportado de outros produtos, que registraram mais de um bilhão de dólares com as vendas externas, como carnes, açúcar, sucos, frutas e couros. Foi um ano muito positivo com relação à produção aqui no Brasil, e isso ajudou a gente a atingir esse recorde aí de exportações do agronegócio brasileiro. Para os setores exportadores que mais contribuíram nas vendas do agronegócio foram complexo soja, complexo sucro alcooleiro, cereais, farinhas e preparações e sucos. Há algum tempo que a soja já ocupou o primeiro item da porta brasileira. E você vê, logo depois da soja, você tem o petróleo e tem minério de ferro. Em seguida, você já tem açúcar, milho e farelo de soja, ocupando quarto, quinto e sexto lugar. Então, a soja e derivados e mais o milho são realmente itens extremamente importantes da nossa pauta. Em relação ao valor exportado, cinco principais setores foram complexo soja, carnes, complexo sucro alcooleiro, cereais, farinhas e preparações e produtos florestais. Em conjunto, esses setores destacados representaram 82,9% das vendas do setor em 2023. Com o aumento da produção interna aqui no Brasil e a estabilidade da demanda interna por farinha, está sobrando espaço para exportação. Mas vamos ver como é que isso vai se desenrolar nos próximos anos. Esse ano, por exemplo, já houve uma queda da produção do trigo por questões climáticas no sul. E aí, possivelmente, vai diminuir também a exportação para atender o consumo interno. O Ministério da Agricultura destacou ainda que o agronegócio foi responsável por 49% do total exportado pelo Brasil em 2023. No ano anterior, esse desempenho foi de 47,5%. Esse número evidencia ainda a importância do agronegócio nacional não só para a economia do Brasil, mas também para a segurança alimentar do mundo. O agronegócio nosso é muito envolvente e com diversos produtos da pauta. Em primazia, alternando com os Estados Unidos e com a própria China, a primazia da produção e da exportação. Não é um país tão competitivo em outros itens. E, quando você fala em produto alimentício, ele é o primeiro em uma série de produtos. Ele é o primeiro em soja, na exportação de soja e na produção também. É o primeiro em suco de laranja, é o primeiro em café, é o primeiro em carnes. É um país com uma vocação natural para o agronegócio. Produtores de Minas Gerais estão buscando cada vez mais conseguir o selo de certificação emitido pelo IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária. Com o selo, os produtos ganham mais valorização e atingem mais mercados. Minas Gerais disponibiliza de forma gratuita para os agricultores familiares o selo de certificação de produtos do IMA. A certificação é dada a vários tipos de produtos, tanto de origem animal quanto vegetal. O objetivo é aumentar a qualidade dos produtos e a renda dos pequenos produtores. O IMA fiscaliza os processos higiênicos e garante a rastreadibilidade, além da sustentabilidade dos produtos agropecuários. A gente tem uma média de certificações excelente, acima de mil propriedades por ano, tendo como carro-chefe o programa Certifica Minas Café. Dentro do Certifica Minas, a gente também certifica produtos como cachaça, queijo, azeite, frango caipira, ovo caipira, leite, carne. Temos também os programas de certificação de hortaliças e produtos também como mel. E, além disso, também é bom frisar que o IMA é um certificador, um organismo de certificação de produtos acreditado junto ao Inmetro, o que coloca ele no patamar das principais certificadoras do Brasil e podendo operar no sistema de produção que é o mais agradável para consumidor, para mercado, para sustentabilidade, que é a produção orgânica. Segundo o último censo agropecuário do IBGE, mais de 441 mil estabelecimentos em Minas Gerais vêm da agricultura familiar e desempenham um papel fundamental na economia mineira. Por isso, é importante que os produtores fiquem atentos ao benefício da certificação. A certificação é muito importante para o produtor, para ele, primeiro, principalmente quando a gente pensa no pequeno, no agricultor familiar, que é o nosso público-alvo, ela é excelente para ele conseguir se organizar melhor e gerir melhor a sua propriedade. Porque dentro das normas da certificação e, independentemente do escopo que a gente certifica, elas são sempre acima de 100 requisitos, dentro desses requisitos há vários requisitos de gestão e de sustentabilidade. Então, o produtor, quando voluntariamente opta por aprender e cumprir esses requisitos, ele começa a ficar mais organizado, a ter a propriedade na ponta do lápis, a conseguir verificar aonde ele pode atuar de forma positiva para melhorar ali uma boa prática de produção, uma boa prática de processamento do produto, definir qual talhão ele tem que investir melhor, aonde que ele tem que entrar com uma prática cultural mais interessante. Práticas até simples, como manejo correto de adubação e uso de defensivos nos programas em que isso é permitido, fazem toda a diferença. Então, ele fica mais organizado, mais controlado, mais eficiente e passa ou a aumentar a sua produção, ou ter uma produção mais qualificada, de maior qualidade, agregando mais valor ao seu produto ao final. Ainda segundo o IMA, o selo é importante também para o consumidor, que se sente respeitado quando compra um produto de qualidade. Para o consumidor, é a possibilidade dele exercer na plenitude o seu poder de compra. É que ele sabe que ele é importante, ele é o player mais importante nessa relação comercial. O consumidor hoje, ele quer fazer a diferença, ele quer estimular com o dinheiro dele aquelas produções que fazem o que ele acredita, que promovem ali a sustentabilidade, principalmente nos meios de produção. O produtor tem um prazo de três meses para se adequar às normas exigidas pelo IMA. O produtor, ele tendo conhecimento dessa prestação de serviço por parte do IMA, ele pode nos contatar por e-mail, ou até mesmo por telefone, para saber as etapas, mas o e-mail mais adequado é no nosso site, onde ele pode inclusive começar o processo e terminar tudo de forma digital, em que a gente primeiro recebe a solicitação formal dele, que é um requerimento de certificação, onde o produtor vai colocar informações básicas da sua produção, da sua propriedade, e a gente analisa esse requerimento, aprovando, a gente emite para o produtor um contrato de prestação de serviço, lembrando que não tem custo para produtor familiar, por ser uma política pública, e para produtores que não são familiares, é um preço de 100 fengues, hoje fica por falta de 500 reais, que é só a taxa da auditoria, que é a próxima etapa. Então o produtor, ele requer a certificação, ele no site também pode baixar as normas e adequar-se a ela, porque é preciso, logicamente, é um processo de avaliação da conformidade, no qual o produtor vai adequar a sua produção voluntariamente aos requisitos, que a gente popularmente chama de checklist, os critérios de certificação. E atenção, cafeicultor, agora é hora de acompanhar como fechou a cotação do café no mercado. Cotação do café. Oferecimento. Fertipar Sudeste, porque o agro não para e a sua lavoura não pode esperar. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a 1.010 reais. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em 991 reais. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a 929 reais. E o tipo 7, bebida rio, fechou em 831 reais. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em março, fechou em 231 dólares e 10 centavos de dólar. Já o café Conilon, bica corrida, tipo 7,8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a 781 reais a saca. E vamos ver como fica a previsão do tempo para Minas Gerais. Será que vai chover? Acompanhe. Como vai ficar o tempo entre os dias 25 de janeiro e 1º de fevereiro? Será que essa chuvarada que nós estamos tendo nesses últimos dias vai continuar ainda nos próximos dias e também continuar no meio de fevereiro? Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha, a frente fria continua atuando. Ela chegou no último dia 18 e ela continua atuando no litoral da região sudeste. Então, vamos ter dias com tempo parcialmente dublado em algumas regiões de Minas, mas sempre com condições favoráveis às chuvas no final da tarde e à noite. Aqueles pancadões de chuvas típicos da época do ano. Então, essas chuvas estão sendo esperadas durante toda essa semana. E os maiores volumes de precipitação deverão ocorrer nos próximos dias nas regiões do Triângulo, Noroeste, Centro-Oeste, Oeste, Sul e parte da região central. Então, na região Oeste, entre Paz, São Sebastião do Paraíso, Divinópolis, no Triângulo Mineiro, entre Uberaba, Uberlândia, Araxá, Patos de Minas, Patrocínio. Na região Centro-Oeste, entre Curveiro, Pirapó. Então, chuvas significativas com volume acumulado acima de 100 milímetros durante toda essa semana. Então, uma boa notícia para os pecuaristas, boa notícia para os cafeicultores. Olha, os cafeicultores que não fizeram a segunda adubação, corre lá e vamos fazer a segunda adubação, que as chuvas estão previstas para os próximos dias. Vamos ter dias com horas de melhoria nas condições do tempo, mas sempre com chuvas à tarde e à noite. E também uma excelente notícia para quem plantou o milho mais no final do mês de dezembro, preocupado com aquelas ondas de calor. Então, previsão de chuvas significativa para os próximos dias em boa parte do estado de Minas Gerais. E o Balanço no Campo vai ficando por aqui. Perdeu alguma matéria? Quer rever? Pode entrar em nosso site, nosso Facebook, nosso YouTube, que a gente está sempre postando aí todas as informações aqui do Balanço no Campo, viu? Muito obrigada pela sua companhia. Te espero no próximo programa, hein? Até lá!